Vamos abrir a Bíblia na palavra de João, João capítulo 3, versículo 16 Glória a Deus De cor, pastor Ericlis? De cor, de cor Isso aqui é o carimbo da salvação Quando você tem Jesus, você sabe o carimbo, pá, já foi, é isso aqui Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna Feche os olhos agora Vamos falar devagar esse versículo, para você degustar cada palavra desse versículo Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna Diga Senhor, eu sei Que eu sou limitado Eu não posso Não consigo Por mais que eu tente entender a profundidade, a altura, a largura deste amor Nesta noite, mais uma vez, quero reafirmar meu amor por ti E pedir perdão Que eu sei, muitas vezes, não tenho correspondido a este amor Mas assim, pai, peço-te perdão Abre minha mente Meu coração Para ouvir esta mensagem Entendê-la Vivê-la E praticá-la Em nome de Jesus Amém Pode sentar Deus te abençoe Glória a Deus Pela sua vida Por você estar aqui Nesta noite O Senhor é fiel Na sua palavra Falar do amor de Deus não é fácil Porque geralmente você fala daquilo que você conhece Por mais que eu tente conhecer o amor de Deus Eu não conseguiria atingir nunca A dimensão deste amor O amor de Deus é algo incompreensível Aos olhos humanos Porque segundo Romanos 20 O que diz lá? Que Jesus Cristo morreu por mim Sendo eu ainda Pecador Ou seja, não teve critérios Que dissesse Vai ser um bom investimento Eu vou morrer por quem já está morto Eu vou morrer por quem já não tem mais jeito Eu vou dar vida por quem não merece O meu amor Ele deu a vida mesmo sabendo que eu ainda era pecador O que me traz para uma verdade plena E entender verdade plena não é fácil Repita comigo Pior do que a mentira É uma verdade deturpada Porque a mentira por ser mentira já é verdadeira Se você entrar no museu de réplicas E o museu está lá A réplica de uma estátua de John Kennedy A réplica da estátua de Etúlio Vargas A réplica da estátua supostamente de Hércules A réplica do Titanic Então você sabe que é um museu de réplica Réplica é verdadeira? Sim ou não? Não Se a réplica não é verdadeira Metafísica Logo, o que não é verdadeiro é falso E o que é falso é mentira Mas se na porta deste museu Tiver uma placa escrita A seguinte frase Atenção Este é um museu de réplicas Então é uma verdade Então é uma verdade Então a réplica tornou-se verdadeira Porque eu disse que era uma réplica Veja, é difícil conjugar essa filosofia Para você entender O diabo usou essa trama com Eva Lá no Éden Ele disse, olha O que Deus falou com você? Se eu comer aquela fruta eu morro Pneuma Morte espiritual E o diabo disse, não Soma Não morrerás Soma o meu corpo E ele estava falando a verdade Porque ela comeu a fruta e não morreu Então ele falou a verdade Mas havia uma verdade dentro de outra Que a morte era espiritual Deus não estava falando de morte física Embora o físico morrendo Seria consequência dessa morte espiritual Aí eu tenho uma verdade paralela E eu quero dizer a vocês Que o diabo não mentiu Ele usou a verdade E deturpou a verdade Até pior do que a mentira É a verdade deturpada O amor de Deus não tem como macular O amor de Deus não tem como manchar O amor de Deus é comparado ao amor de mãe E quando eu falo amor de Deus Eu fico perguntando O que é que promove o amor Porque irmão O amor em si não existe O amor tem um precursor O amor é impulsionado Nós somos movidos pelo amor Eros Quando gostamos do nosso cônjuge No caso Eu gostei da Linéia E estou com ela há 21 anos E pretendo ficar com ela Até Jesus levar a gente Ou voltar a buscar a sua igreja Esse amor foi o Eros O amor que eu tenho pela minha esposa Foi movido pelo Eros Agora eu tenho um amigo chamado Dilardino O amor que eu tenho por ele É o amor filéu Porque pela amizade Deus me fez amá-lo como Ele é um homem Eu sou um homem Mas o nosso amor é filéu Não é o Eros O Eros é para minha esposa Eu tenho o amor para o meu pai Que é o amor storage É o amor de filho É o amor de pai É o storage Tem o amor de Deus Que é o amor ágape Todos os tipos de amores Que os gregos salientaram Em sua filosofia Tiveram uma propulsão Algo que os impulsionasse O que é que impulsionou O amor de Deus Porque eu gosto da minha esposa Pelo jeito dela Pelo olhar dela Pelo tipo de cabelo Pelos olhos Pelo corpo Então o meu amor por ela Me impulsionou A respeito disso Embora depois de 20 anos Ela já mudou um pouquinho Da forma original Mas o meu amor supera A gente vai caminhando Não tem problema não O amor que eu tenho Pelo de Lardino Pelo João Pelo Rodrigo Pelo esses amigos Que são Pessoal e Lard Esses irmãos É movido por quê? Pela amizade Pelo gosto de estar junto É uns caras que não falam A palavra Não falam besteira Não fica enchendo a cabeça É gente que só tem coisa boa para falar Te anima Sorri com você Quanto uma piada A coisa está apertada Todo mundo está sorrindo Então dá gosto Ficar perto dessas pessoas O amor que eu tenho pelo meu pai É porque eu nasci naquele lar Eu vi ele pegar no colo Ele me abraçou Me beijou Me criou como um filho Eu olho para ele como um pai Agora o que é que funcionou O amor de Deus? Deus não gosta de mim Como esposa Nem como esposo Porque Deus não é Como nós Deus é muito mais Do que um amigo Porque eu não sei Se um amigo Chegaria ao ponto Que Jesus chegou Deus é muito mais Do que um pai Porque ele me adotou Como um filho E me colocou no trono Com Jesus Brincadeira Dividiu a herança Comigo, cara Um cara que me merecia O que é que Impulsionou O amor de Deus? Qual é o âmago? Qual é a essência básica Que acende o fogo Do amor de Deus? Perdão Perdão Quando Deus te criou E teceu Segundo o Salmo 139 No vento da sua mãe Ele teceu Diz a Bíblia que ele teceu Ele teceu Gente, tecer Ele construiu você Minuciosamente Ele te conhece De tudo quanto é jeito Quando Deus te teceu A base Que ele usou Para te perdoar Foi no tamanho Do DNA Da tua Do teu corpo Eu vou entrar daqui a pouco Nisso aí Para você entender melhor Então a base Do amor de Deus É o perdão Quer que eu fale Mais alguma coisa? Deus Deus não tem perdão Compensativo Deus tem perdão Retroativo Deus tem um perdão Que é difícil de entender Na ótica humana Quer ver uma coisa? Deus não me perdoa Porque eu fui Um Deus pode falar assim Vou te perdoar Porque você foi um maconheiro Porque você foi um devasso Estou te perdoando Porque você era um adúltero Porque você mentiu Roubou Trapasseou Estou te perdoando Porque você era um drogado Não Deus não me perdoa Por aquilo que eu fui Deus me perdoa Por aquilo que eu vou ser Então Deus não me perdoa Passando na minha cara Eu te perdoei Porque você fumava maconha Eu te perdoei Porque você fez Não Eu te perdoei Porque eu vi Que ia valer a pena Ia ser um pastor Ia ser uma missionária Ia ser um missionário Ia ser uma mulher de Deus Eu vou perdoar Porque vai valer a pena O que ele O que ela vai ser Por isso que ele me perdoou Ele viu investimento em você É como um garimpeiro Que pega uma pedra preciosa E informe Sem lapidação Sem mesmeril Ele olha e fala Vai ser um grande diamante Vai valer a pena Trabalhar nessa pedra Então Deus te perdoa Por aquilo que você vai ser Lá na frente Vai valer a pena E esse amor Não poderia existir Se não fosse precedido De perdão Então Como que eu entendo Esse amor de Deus Deus me amou Quando construiu A minha estrutura Ele construiu A minha estrutura De DNA E depois disso Ele teceu Um evangelho paralelo No DNA Que vai ser o final A cruz de Cristo Veja que interessante Nós somos Nós somos junção Do casamento Do pai e da mãe Apesar que tem gente Que parece que apareceu Na terra Parece um ET Mas não Ele é filho de alguém Está aí Então Nós somos soma De 23 cromossomos Do pai 23 cromossomos Da mamãe Juntamos isso Para dar quem você é Por isso que você tem A orelha do pai O nariz da mãe A boca do pai O cabelo da mãe E aí você As pessoas olham E falam Ah parece com o pai Ah parece com a mãe Todo mundo olha Que o filho Diz que parece Enquanto parece com o pai Com a mãe Está bom demais Glória a Deus Aleluia Embora Quando começa a parecer Com o vizinho Com o parente Não está legal Então Que bom Que bom Amém Então você tem Um pouco do pai E você tem Um pouco da mãe Você é filho do pai E você é filho da mãe Não é isso? Então você tem Um pouco dos dois Ok O que que é o DNA? O DNA é uma sigla em inglês DNA Que em português seria ADN Seria Ácido Desoxirribunucleico Ácido Desoxirribunucleico Ele é Ele é Uma molécula Que contém Todas as informações genéticas Que você tem Tudo que você é Está jogado Dentro do DNA Eu vou falar devagar Para nunca A sua cabeça Não ficar Saindo fumaça Porque depois Disse que eu falar Um pouco do DNA Eu vou trazer o DNA De Deus E comparar E ver o que Deus fez Quando ele me perdoou Pelo DNA Olha que interessante Aí Você vai ter o DNA Presta atenção Como se fosse Uma escada Olha para essa janela Aqui Ela tem Vários Vidros Ela tem uma haste Vertical Que são os vidros Ali E tem os ferros Horizontais É como uma escada Então Deixa eu exemplificar Um pouquinho melhor Isso aqui Glória a Deus Aqui eu tenho Eu tenho aqui Essas duas partes Aqui Que sobe Essa aqui que sobe Vamos imaginar Que seja Uma parte da escada Aqui é outra parte Da escada E aqui sejam os degais Ok Então o DNA É como se fosse Uma escada Ele é O DNA Ele é composto De polímeros Por que polímeros? Porque são substâncias Que se repetem Veja bem De um lado O DK Eu tenho O fosfato Que ele é composto De cinco radicais Que vão produzir A proteína Ele é ligado A uma base Chamada Base nitrogenada Que tem cinco açúcares A palavra de Deus É doce como mel Você já tem açúcar Quando você nasce Depois das bases nitrogenadas Eu vou ter quatro propriedades Eu estou falando Da sua construção Nós estamos agora Entrando dentro de você E dando um raio X Tá? Ok Depois eu venho para fora E começo a analisar fora Mas não é bom Ficar por dentro mesmo Glória a Deus Então Lá você tem Quatro propriedades Que são a Adenina Timina Citosina E guanina Esses nomes São nomes dados Pela ciência Eu teria que falar Da etimologia Seria outro culto Mas entenda assim Então eu tenho Vamos montar Eu tenho o fosfato Aqui Eu tenho a base Introgenada Com cinco Açúcares E eu tenho então Aqui agora As quatro propriedades A mesma coisa Acontece Do lado de cá Por isso que são polímeros São substâncias Que se repetem Então elas são coladas Entre si E elas começam então A fazer uma mistura Aí você tem As bases Púricas Que são Adenina Com a timina E tem as pirimídicas Que são A guanina Com a citosina Nessa Nessa junção Aí está vindo As informações Do pai E da mãe E forma uma terceira Pessoa Que é você Com a mistura Dos dois Para você ter Essa estrutura Montada Tem que ter Duas bases Pares Que é a dupla Hélice Que é no caso Que eu acabei de explicar A escada O pedaço da escada Daqui E o pedaço da escada De lá São as duas bases Pares Depois das bases Pares Tem então Essas cinco bases Nitrogenadas E os cinco Radicais do fosfato Aí eu tenho Lá embaixo A combinação Dos aminoácidos Para que o corpo Produza a proteína Que é o antivírus A hemoglobina Que conduz o teu sangue O oxigênio Pelo sangue Então você vai precisar De criar proteínas E o DNA Ele faz tudo isso Para criar A proteína Cada 20 Aminoácidos Você tem uma proteína A proteína Vai proteger O seu corpo De todas as coisas Ruins Antivírus Quando você tosse Quando você espirra Você tem Sabe o seu corpo A sua pele Se não tivesse pele Você vivia com dores Quando você cai Você corta um pouquinho E fica a carne viva E qualquer poeira Que vem Dói E aí E aí